E aí pessoal, beleza? Temos hoje aqui um SA-KX 10 Panasonic É um aparelho extremamente simples Isso aqui é o sintonizador dele, pequenininho o sintonizador Tive que recuperar a placa da fonte Panasonic não manda a placa O orçamento do cliente, troquei CI Foto-acoculadores, CI de potência Faz atenção no amplificador PWM Muito bom o aparelho Aparelho simples E muito bom Você vê até pela construção da fonte Recuperei a fonte do aparelho, tá aí funcionando direitinho A Panasonic manda tudo Peças Da fonte Se pedir transistor SMD Se pedir resistência SMD Mandam tudo Isso aqui já foi trocado Valeu, vídeo para contato Valeu, galera, um abraço Tá falando da retífica de fonte Uhum Vídeo para retífica de fonte É, apareceu meu patrão aqui, gente É, retífica de fonte Panasonic É Eita, foda Trocou todas as peças Tá trocou tudo também não Meu aparelho passou por análise Nem não Eu não sou trocador de peça Eita, caralho Sujeito que eu não vejo a fonte da Panasonic Pede todas as peças É ruim Me sacaneando aqui Ah, ficou maneiro Deixa eu fazer um vídeo Olha o meu canuz Olha ele aí A sujeito quando pega uma fonte para a Panasonic Pede todas as peças Tá resolvido Tá resolvido Mentira, se eu fosse pedir todas as fontes Eu não ia trocar isso tudo aqui Não ia trocar só Essas peças aqui pequenas O resto eu escondi Sacanagem Sacanagem, galera Tô brincadeira dele Valeu, galera Um abraço